Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online Gravando aí os deckzinhos que vão surgindo por aí Agora a gente teve um monte de torneio muito louco aí, que teve uns treinos muito massa E hoje eu vou trazer para vocês uma versão mais atualizada do Hulk e Aoi Que agora tem uns necrosmin aí, um monte de coisa louca E hoje para acompanhar eu, eu tenho aqui o senhor Henrique Martins, Hugo Rick, é nóis? Salve Trazerem aí a galera da Senna, porque a galera da Senna é o que há, é o futuro O futuro está nas mãos de vocês O Rick vai crescer aí Ele e o Zion eu acho que vai ser os caras que vai ganhar a DQ, vai brigar com o Juiz quando subir para baixo Eu acho que é a galera do barulho, entendeu? É isso aí Vamos que vamos, hoje a gente vai conhecer o deck que é Tipo, é aquele deck que... Eu não sei cara, tem hora que eu fico assim, cara, eu vou falar para milhares de pessoas Eu não posso ficar falando umas palavras muito idiotas Mas eu ia falar, sem roteiro, sem nada, que é o que acontece nesses itens Eu ia falar que é um deck fácil É um deck que não tem tanto propósito É um deck que é tipo assim, ele é início do jogo Meio do jogo, se você estiver balastrando muito a partida, indo muito para o final Você perdeu É um deck que tipo, ele é para chegar estourando tudo Arrebentando a boca do balão e depois acabou Você compra os seus prêmios, manda o cara assinar a Filipeta logo Toda partida você demora 30 minutos, ali é melhor de 3, você joga rapidão E é isso aí, é o deck da paz do pensamento O Volcanion tem sido bem próximo disso também, né? Mas aqui não é muito Volcanion, Volcanion não É o Ho-Oh mesmo Ah, mas o Volcanion para o final do jogo ainda consegue se virar O Ho-Oh se levar muito para o final, não tem como não Ou você ganha, tipo, puxar os 6 prêmios rapidão Porque, tipo, tem problema com energização, sabe? Tipo, você dá um Kiao e T1 Mas não dá para ficar dando muito Kiao No máximo 2 Eu não me lembro de ter jogado com um deck com tantas energias assim A não ser um Gus Lord da vida Porque é uma coisa totalmente absurda Ou quem sabe um Typhlosium, né? Tipo, mas fora isso 17 energias e é um deck que quer jogar, né? Aqui ele está aqui, suave Vamos entender levemente o que esse deck quer fazer Temos aqui o Sr. Ho-Oh Esse daqui é a versão promo da lata, tá? Por isso que ele... Eu acho muito bonita a arte dessa carta Essa daqui é a versão promo da lata 190 de vida, fraqueza a elétrico Aí, galerinha de água Já estamos jogando bem aí contra vocês Aí uma energia de fogo dos incolores Ele dá o fogo sagrado 50 de dano em um dos pokémon do banco do oponente A gente quer fazer isso? Não, não queremos A gente quer 3 energias de fogo Mincolor para dar Fênix Ardente 180 de dano E ele não pode usar Fênix Ardente Durante a próxima vez de jogar Agora a gente quer usar fogo sagrado Porque a gente não tem opção Aí a gente volta e dá o 50 de dano ali Mas, pô, 4 energias Eu não vi nenhum Elixir Máximo Eu não vi nada Tudo bem que tem 17 energias Então eu tenho que esperar o meu oponente Ser um cone durante 4 turnos Aí a gente vai jogar com o Kyaoi, né? Por isso que o nome desse deck Basicamente é Ho-Oh Kyaoi Porque é o coração dele mesmo O Kyaoi vai pegar até 4 cartas De energia de fogo do baralho E vai ligar em um dos seus pokémons Depois você embaralha seu baralho E o seu turno acabou É uma carta ótima Para você usar no seu turno 1 Se você não conseguir usar no turno 1 Você tenta usar no turno 2 Mas aí a gente já vai tentar fazer com o Obuffet Na frente Que tem a habilidade aí Barricada permanente Para tentar segurar o jogo Enquanto o Obuffet estiver ativo Nenhum pokémon Nada tem habilidade E nenhuma habilidade funciona A não ser os pokémons psíquicos Então tá funcionando aí Só a Lele Mas aí a gente vai tentar segurar um pouco a onda aí Com o Obuffet Sempre que for usar o Obuffet Lembrar de usar o Obuffet Aqui é a versão de Generations Porque ele tem Batom Viu? É importante isso aqui E ele vem com lacinha aqui na lateral É importante O ataque dele é... Tanto faz Porque a gente não tem Energy Psy Aqui nesse deck A gente quer só travar a habilidade Do amigo mesmo A gente tem aqui Depois disso Que a gente quer chegar nessa explosão Tchacabum aí Mandando fogo Do verão Para cima de todo mundo A gente tem uma linha de 1 Um Salazar Eu particularmente não gosto Mas pro Late Game Vamos ter aqui Ó o senhorzinho Em cima aqui da mesinha E o Salandite Que depois viram o Salazar Essa daqui também é uma versão promo Que não veio pro Brasil Que vem naquela box Da Team School Não é isso? Que vem o Gol e Só Pode E vem a Salazar Vem uns dois aí Só que nessa arte diferenciada aí Mas é a mesma carta 200 de vida Aí ele vem com duas Energias de Fogo Garras Malévolas Para 50 de dano Vez a quantidade de prêmios Que você pegou Então você pegou 4 prêmios Duas Energias de Salazar 200 de dano Ou duas Energias Para 110 de dano Ou duas Energias Para descartar todas as Energias Do Pokémon ativo Do seu oponente É um deck Que não joga muito Contra a Gardevoir Mas esse GX aqui Quem sabe Pode ser aí Uma situação aí Chave Aí você consegue Deixar o seu oponente Mais lento Eu falei que Late Game É meio complicado Mas talvez Late Game Com isso daqui Seja um pouco aí Mais favorável Para você A Salazar É uma das poucas cartas Aqui que pode te ajudar No Late Game Então temos aqui também Um Turtonator Né Isso aqui a gente já conhece Bem aí A Senhorita Tartaruga 190 de vida Duas Energias Incolores Ela dá causa 20 de dano E no próximo turno Quem causar dano nela Toma 80 de dano Põe 8 marcadores de dano Depois por duas Energias De Fogo Incolor Ele dá o Chama Reluzente Para 160 E você descarta Duas Energias De Fogo Desse Pokémon O GX dele Liga 5 Energias De Fogo Da Pile de Descarte Nos seus Pokémons O GX Depende da situação Depois que um roou Ou for nocauteado Pode ser que seja Uma carta muito válida E que jogue bem O Necrozma Asas Alvoradas O Da Wings Aqui né Ultra Criatura Basicamente ele está aqui Por conta da sua habilidade Ele é um Pokémon Psico Só precisa de Energia Psica Para atacar Não faz muito sentido Na sua cabeça né Eu sei Mas Quando ele entra aqui Antes de atacar Se esse Pokémon estiver no banco Você poderá trocá-lo Pelo seu Pokémon ativo Então você consegue fazer aí Esse Qual a jogada chave Aqui do Necrozma Da Wings No Volcanion É muito entendível O que vai ser para Trazer o Volcanion Em si E tudo mais Aqui qual que é a jogada Que a gente quer fazer Com o Necrozma Da Wings Você vai ligar Float nele Aí Aí você bate de Ho-Oh Aí depois você usa a habilidade dele Leva para frente Recua e sobe o Ho-Oh Que quando você recua Você Tipo Os efeitos do Pokémon saem Aí você pode usar O segundo ataque de novo A gente vai ficar usando Então Fênix Ardente Todos os turnos Resetando A mesma forma que também O Volcanion Usaria ele ali Com o calor volcânico né Conduz a Energia de Fogo Mincolor Para 130 E ele não pode Usar esse ataque Durante a próxima vez de jogar Mas quando você Recua um Pokémon Tira ele de ativo E manda ele para o banco Esses efeitos são resetados Algumas vezes No online Eu não lembro qual foi O último Pokémon Que estava acontecendo Mas é bug Quando acontece isso Magnezone Magnezone Quando acontece isso No Pokémon do CG online É porque é bug Mas na vida real Na cartinha ali Nos papelãozinhos A regra é essa Às vezes por erro de programação Tudo mais Eles podem causar Um erro desse Talvez aconteça até com a gente Aqui com o Ho-Oh No online Às vezes pode estar com bug Mas você pode sim Utilizar o ataque Do Ho-Oh de novo Se acontecer Eu vou ficar triste Não vai acontecer Temos aqui A habilidade Toque assombroso Vai entrar em campo E vai buscar Uma carta apoiador Do nosso baralho E colocar na nossa mão Ou com o impulso de energia A gente bate 20 vezes A quantidade de energias Ligadas na gente E no Pokémon ativo Do oponente Bom Para finalizar aqui Os nossos itens São praticamente Pokébolas A gente não trabalha Com nenhum outro item A gente tem Bola de ninho Para buscar um Pokémon base Colocar no campo E depois Ultra Ball Descarta duas cartas Da mão Pega um Pokémon do deck E coloca em jogo Fora esses dois itens A gente tem um item Ferramenta aqui Mas ele é mais Para ferramenta Eu queria dizer Faixa de escolha 30 de dano a mais Em todos os Pokémons X e GX E a gente tem A Pedra Flutuante Que vai deixar algum Pokémon Com custo e recuo gratuito Fora isso A gente vai com um estádio O Terra Queimada Que você pode descartar Uma energia de fogo Ou lutadora No nosso caso Só a energia de fogo Para comprar duas cartas E a nossa linha de supporter Aqui que é bem a padrão Porém aparece aqui O Kiali Três vezes Vamos com quatro Seca Mortis Carta na mão Para comprar sete cartas Dois N's Para embaralhar Os dois jogadores Embaralham a mão E compram a mesma quantidade De prêmios Que ainda lhe restam E a gente tem Quatro Gusmas Da alvo E um Pokémon do banco Do oponente Traz ele para ativo E a gente substitui Um Pokémon nosso ativo Por outro do banco Esse deck É muito importante Que ele não compre Um Pokémon Que dê apenas um prêmio Entendeu? A não ser que seja Por falta de opção É muito importante Todo turno Que esse deck bater Que ele compre dois prêmios Então por isso Gusma aí Na quantidade máxima Tendo o seu uso Da melhor forma possível E temos também A Cintia Que já chegou aí Chegando em todos os decks Embaralha a sua mão E você compra Seis cartas Forte Parece bom Parece rápido Tô louco já Para fazer as gameplays Que eu espero que ele Flua Assim como eu penso Que é mesmo Na decklist desse deck É O deck Eu acho ele Muito bom Só que Se você pegar A Gardevoir Você Sessenta Contra a Gardevoir Contra a Rupinha Também Não vai dar muito certo O Rupinha de habilidade Também A gente não segura Muito bem E Buzz Wally É tipo Cinquenta Cinquenta Mas aí você pode Colocar um Mewtwo Mas não é o deck Mais pump Do formato O Buzz Wally Você acha que eu tinha Que estar jogando Cinquenta Cinquenta Contra o deck Que mais tem Ah mano Não é que é Cinquenta Cinquenta Pelo menos Não estou perdendo Para o deck Que mais tem Olha essa mão Inicial Foi boa Essa aqui Eu dou like Essa aqui É foda Essa é boa Só falta Decar o Kiao E entregar Para Deus Mas foi O francês Que colocou Dezessete energias Nesse deck Olha o Kiao Ah mentira É isso aí Né mano Eu já meti o Kiao E eu não vou Fazer mais nada Não Apenas Kiao Parti É isso que eu faço Eu dou ro-o Não ponho básico Não ponho nada Eu só parto Para cima Aí no próximo turno Eu já topo Deco uma Cintia Tá ligado Olha aí Lá vem o Yavail A cartinha mais Sinistra Dessas outras Que surgiram Olha a arte Desse Pokémon Bate os famosos zero Né Famoso O que? A evolução dele Vai bater o famoso zero Né Acontece Tem uma disposição Astuta e selvagem Espera que outros Pokémon O deixem Não deixem Deixem seus ninhos Para Na espreita Ele deu N Véi Cara ele deu N E deixou a gente confuso E aí Tô triste cara Baixa os dois aí Estádio Ah É Cintia né Não Seria N Seria N Nunca Não Porque Cintia e N Você vai comprar a mesma coisa E Cintia é melhor no late game Tipo se o cara te der um N Você prefere comprar Cintia do que N Só que dá Cycomore Porque ele precisa da Float Ou pode dar N Sei lá Dá Cycomore Melhor Eu vou dar Cycomore Pelo entretenimento aí Pra galera ver que Parece claramente a jogada errada Dar o Cycomore Entendeu? Então a gente pega e dá o Cycomore Energia no Ho-Oh Usabilidade Ele já desistiu A gente combou Porque ele deu N Na gente Ele mereceu Essa desistência aí É Vamos lá Por que que o meu áudio Tá tão alto hein Caramba Tá gritando o jogo aqui A gente já tá numa série de vitória De 5 Esse deck é incrível Só que A gente começou agora Tá tudo bem É bom que a gente vai pegar Uns oponentes melhores aí Eu acho Olha lá Vamos pegar o Masher Olha aí BuzzRole Pra você ficar feliz Será? Acho que sim Não tem água Do Octiller Ah mas todos tem Octiller E não tem uns com Garbodor Da vida não? Mas É verdade Pode ser Busador e Garbodor É o Masher Masher Acho que é mais fácil Contra Garbodor Do que contra Lycanroc Olha aí Olha esse deck Aqui Aqui há o IT1 Depois do Traball Pra ler Ele rodou Sem energia do turno Então Sem nada É É Defende tudo Se comprar um Pokémon Olha o meu Ho-Oh resistindo Esses bichos de luta Tem Né? Só fica olhando Ele tem resistência? Tem né? Tem Todo mundo que voa Resiste a lutador Verdade OP demais Olha aí Eu Traria o Necros Não Dá só o Kyaoi Primeiro Mas Não tem como Dá só o Kyaoi Primeiro Porque quando dá o Kyaoi Acaba Sim Dá o Kyaoi Dá o Kyaoi Porque É Porque Se você não der Draw em suporte Você vai ter que dar Outra Ball Pra Lely Não dá pra ficar zicado Máquina demais Esse deck Você não tá acreditando Você tem que acreditar mais O Rick Mas se não vir em suporte A gente não vai matar ele Tem que comprar a Choice Mas eu quero dar Guzman Eu quero dar Guzman Eu vou top deca a faixa de escolha E vou dar um Guzman ali E vou tirar aquele BuzzRoll Ele já ligou a energia do turno, né? Ligou no BuzzRoll de trás Mano, se ele fazer Float Choice Elixir Vou dar risada Ele pode fazer isso, né? Você sabe que ele tem potencial pra isso Ele usa Elixir? Mesmo com o Garbodor? Usa, né? Bom, não tem muita incompatibilidade aí Nessas duas cards que você falou O cara pode ter um Garbodor E o cara pode usar Elixir Não tem problema Tá aí a Float E agora ele vai pro Elixir Não, vai pro Cicamore Olha Não veio Se tivesse vindo Já tinha ousado Acho um pouco ousado Da sua parte Tá aí o Elixir na mesa Acertou e GG GG Ele já deu GG Mas tem que ter Choice Tem que ter Choice Tem que ter Choice Não tem não E o GX, meu brother? Ixi, verdade, hein? E o GX, meu? O GX tá aí, ó Esse deck é muito bom, cara Eu gosto dessas partidas, entendeu? Parece que num dia que você não tá muito Muito disposto A jogar isso daqui como xadrez Não, é melhor de três, assim, né? Mas é que Aí a gente, velho As partidas duram três turnos, velho Esse deck é sensacional, sabe? Tipo assim, você já sai Vrau, vrau, vraulio Vraulio, vraulio Top Isso é bom demais É, tamo Um Olha aí, ó BD e F, hein? Agora eu quero ver Contra o quê? Bulu Bulu Vixi Tinha elétrico? Tinha Será? Pode ser Decidueye com um coquinho Pode ser Bulu também Ouvi dizer É, se for Bulu Que pena amor, né? Cara, Decidueye com um tapococo Não é possível, né, velho? A galera tá botando muita fé no Decidueye, né? Tô vendo isso aí A galera pedindo, comprando desse do Ionline E tal Já não é Bulu também É, é Bulu não é Ah, tá Ah, é Golizopods Garboldor Easy demais Essa partida é easy? Easy Ah, então eu já vou passar aqui, ó Vou deixar o meu Wall Buffett na frente Vou dar Cintia no turno 3 Vou dar Cintia no turno 5 Vou montar meus bichos aqui na lentidão Não É, existe se rodar, né? Ah, mas tem tudo pra rodar Eu tenho Ultra Ball Quem tem Ultra Ball tem tudo Eu tenho Cintia Quem tem Cintia atualmente também tem quase tudo, né? Se tiver fé, tem tudo É, mas se não der Cintia e ter um... Tem que comprar um Wall Aí fica 10x10 Mas por que que eu tenho tanto que dar um Kioi no T1? Eu não vou dar Kioi no T1 Você já viu aqui que eu não vou dar E se você comprar uma Lely ou comprar um... Um Wall Ou comprar um Kioi? Você daria Kioi na Lely no T1? Nessa partida? Na qual ela não causa One Hit KO? Não Aí, não compramos nada Tururu Dá Ultra Ball Na Energia E... Energia e Choice Pega o Wall Aí baixa tudo aí no Wall E dá Cintia Acho que é triste, mano Tinha que dar Kioi e T1 Acontece Baixa o estádio Não sei se tem que baixar o estádio, não Tem, porque a gente tá zicado Dá... Bola de Ninho Esse deck não recupera a energia, né? Não Por isso que ele tem 17 Pega... Pega o Buffet Não, 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 não Não era o Buffet não, mas já foi É, dá o estádio aí Passa Não tive muitas opções, né? Pra ser bem sincero Oh, mas não tá tão ruim, não Mais ou menos Mais ou menos Oh, vai ligar um Energia no outro Wall Ou, dá um Kioi e, oh, o cara não deu N, mano Que vacilão Mas por que ele daria N? Esse... Eu olho um Wall na minha frente aí Igual a gente tá aí Não tá tão bom assim pra ele Não é, mas... Nossa, ele vai bater em todo mundo Eu tô muito chuteado Esse Tapu Koco bate mais no Wall, mano Quando ele dá um GUS Meu Deus É muito da mágica Que esse bicho bate no Tapu Koco Você tá por fora E aí? Que Awe, né? E mais nada É, energia... Não, dá o estádio, né? Pode ser também Pra nada, né? Porque a gente tem tudo na mão Aí, você foi arrogante Ó, se tivesse dado que Awe E estádio no próximo turno Não ia ter Sint agora Ia ter que gastar a Lely Mas qual o problema de gastar a Lely? Ah, sei lá É melhor não baixar a Lely do que baixar Deixar pro final Pra dar uma Lely pra GUS Mas sei lá Entendi Só que não Por que você não entendeu? Eu quero comprar... Não, eu entendi Só não... Só não... Fez muito... Braquei isso tudo, velho A gente... Você prefere dar a Cintia Ou Lely pra Cintia? Eu prefiro não morrer esse turno Ele não vai matar? Depende O menino lá mata Esse aqui se quiser Com GX Mas ele já deu GUSMA E já deu o retreat do turno Então não vai mais Tudo bem E eu também não consigo matar a Lely Que eu queria matar Mas eu consigo matar um win pod Calma, o ataque do roll dá dano? Não dá, né? Não, no banco não dá Mas ativo dá Como assim? Fraqueza você tá falando, né? É Mas se a gente matar o win pod da frente... Não, mano Você tem que matar esse tapo coco aí Ele tá batendo muito Liga a energia no... Tapo coco? Tô Liga a energia no roll E dá a Cintia Então tá bom Bate O que é isso? Não quero roll Não quero nada Você falou que era a regra oficial Que nunca poderia matar um pokémon de um prêmio Eu tava só seguindo essa regra Ao menos que ele bata 100 Se ele bater 100 em você todo turno Aí não pode E 20 no banco Aí não pode Aí a regra muda É Cara, esse deck é muito zicado, né? Esse deck, na minha cabeça Esse deck sempre foi o goliçopode de Zoroark O goliçopode de Garbodor Ele é zicado mesmo Esse deck não roda, velho Esse deck não roda, velho Nem vê o goliçopode pra ele Cara, sem Zoroark O Tord, o Tord Sei lá o que é que o Tord faz Mas o Tord compra muito, né, velho? Nossa Rick, você não tá sendo puro aqui não, Rick Você não é puro O que que tá acontecendo? Um jogador da Sênior aqui no canal E não é puro Matou o... Ué, nós ganha sem ser puro, ué Nós ganha sem ser puro Anota essa frase aí do Rick Nós ganha sem ser puro É nós Olha aí essa bolita pesada E aí? Tô matando esse bicho aqui Será que se eu der Cicamora eu compro uma energia? Não tem energia no deck mais não, viu? Compra Amei, né? Tô confiando aí E mesmo assim ele pode vir com o GX depois ali E acabar com a nossa graça Sobe o... Calma aí, calma aí Sobe o... Não, Necrozma Necrozma Não O Abufet O Abufet E se não vinha a Float, Rick? Aí a gente perde o turno? Você quer arriscar isso mesmo? Calma, confia 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 Mas pra que o Abufet ativo? Você quer parar o quê? Você quer fazer o quê? Você vai ligar Float na frente Baixar o Torto Nator Da GX Aí você vai matar o... A Tapulele na frente Ou que ele subir E depois finaliza de Ruol Faz isso Mas você também pode dar o GX do Torto Nator No próximo turno Não precisa ser agora Não precisa ser agora, Rick Sobe o Ruol Que é seguro Não, mano Faz o Torto Nator no banco É, mano Não precisa disso, cara Não, mano Dá outra bola Baixa o Ruol Tira alguma coisa do deck Tira alguma coisa do deck Não vê a Float, mano Saca? Ah, que mentira, velho Liga a energia no... É, liga aí e bate, né, mano? É, ué Mas era essa a play, Rick Você quis fazer uma play muito arriscada Não, mas agora eu tô triste Porque agora vai dar ruim Não vai dar ruim, mano Na mesma jogada que você queria fazer A gente tem turno e prêmio suficiente Pra fazer a mesma coisa que você quer fazer Só que você quis fazer na hora errada Mano, se ele matar a gente agora Você sobe o Torto Nator E dá o mesmo GX que você queria dar no turno passado Só que agora Aí ele vai bater no Torto Nator Aí depois a gente vai fazer o quê? A gente toma um guzma e perde E inverte a sua jogada Para por um segundo Pra fazer essa jogada sua aí E você vai ver que tanto faz A ordem dos turnos que você queria Não, mano Porque se eu batesse de Torto Nator Eu ia subir Usar o GX Aí ele ia me bater Ele ainda ia estar com 4 prêmios Aí eu ia dar guzma Matar alguma coisa E depois dar mais um guzma E matar e finalizar Mas Rick Você não ia matar essa Lele Você não ia conseguir fazer Você não comprou a float Você viu que tipo Era arriscado Não conseguir fazer a sua jogada Mas tem 3 float no deck A gente comprou 9 cartas Cara, era pra ter vindo Mas não dava pra saber Você não tem o que contar Depois de dar o Psycho Mas é claro que tem Tem a matemática, velho Se é muito mais fácil Comprar uma energia Eu vou na jogada Que eu preciso só da energia, velho Eu vou arriscar Mas a jogada da float é melhor Do que a da energia Então, mano, mas Se não vier a float A gente vai deixar o bofete na frente Ele vai matar o bofete Vai ficar com o prêmio ímpar Não vai mudar nada pra gente Não tem problema Ele mata o bofete Não é uma coisa triste Agora sentamos na Na mão de oca Sentamos na mão de oca Disse o Rick Três lele na mão Dá outra ball Pra quê? Nas duas lele Pra tirar do deck Vai da Cynthia Pra não voltar Com esse inútil pro deck O Rick tá dando Um ultra ball dourado Em duas lele Fuarte Tá? Pra nada Ele jogou tipo 500 reais Nessa jogada fora Não Dá Cynthia Tem que vir N Tem que dar N Próximo turno Aquele N Que você jogou fora No começo da partida Sem motivo Não Que você deu O negócio Foi outra partida Isso Olha aí Na verdade nem vai dar pra Dar N Mano Pois é Vai ter que dar Gusma Mesmo 4 no Ho-Oh E uma na Tartaruga Vê quantos Gusmas Já foi dele E se não vem double Ele tem Gusma Pra caramba Já foi 3 GG Acabou Ele tem tudo Só porque você falou Que era fácil A partida no começo Você não fez O que eu falei Você não fez O que eu falei Se eu tivesse feito A gente tinha passado Uma vergonha maior ainda A gente tinha perdido Esse caso Mas ele ia matar O Bob Fett O Bob Fett Não muda nada Cara Se ele matar O Bob Fett Suave Matou o Bob Fett Tá errado Isso aí que você tá falando Porque ele deu Gusma O que tem a ver O que mudou O que adianta Eu ter subido O Bob Fett Se ele ia bater Em quem ele queria Ah mano Porque se a gente Subisse o Bob Fett Pensa comigo Ia subir o Bob Fett Se tivesse Float A gente dava o GX Ótimo Se não viesse Ele ia bater No Bob Fett Ele ia bater No Bob Fett Ia matar o Bob Fett Não ia mudar nada Então tá bom Eu volto a falar Que ele deu Gusma Esse turno Ele deu Cycle Mano olha essa mão Ele deu Cycle O que eu posso fazer Henrique É o seu deck Ah mano É o deck do francês De Malmo É isso aí que o deck faz Você quer jogar simples Você quer que o deck Seja fácil de jogar Que não tenha que pensar Muito nas jogadas E que o deck Saia atropelando Todo mundo É Isso mesmo Você ainda comprou Um Scamore Dois Scamore Nossa mano Eu não volto a energia Vai ter que dar GX Da Cycle Pra que você ligou Energia na frente Cara Eu liguei energia Na frente Porque na minha cabeça Era inconcebível Dar esse Scamore Ainda mais Nessa partida Da Cycle Deve ser da GX Do Tortenator Tá bom Aí ó Veio tudo Caraca Que mal é essa Tá bom Já dói estádio Já dói estádio Nossa Não veio nada Henrique Você comemora Como não Já liga a Float Não Não vou ligar a Float Henrique Ele vai quebrar minha Float Liga a Float E recua É pra recuar Não grita Deixa eu te explicar Por que que não rola Dar a Float Esse deck É totalmente dependente De habilidade É Magnezone É um deck Que vai com 5 Ventilador de campo Ele tem o ventilador De campo na mão Agora Você guarda a Float Porque ele tem O ventilador de campo Na mão Mas mano A Float A gente vai ligar Pra usar na hora Se ele tirar Depois Whatever A gente vai ligar Recuar Então agora Você liga e recua Agora é a hora De ligar a Float E se ele der N E se ele desse N Aí você compra a Float De novo Se tiver que comprar a Float Você compra E agora Tem que dar Scamore De novo Olha que loucura E só perdendo Só perdendo Energia Ué Você quer dar o GX Do Tortunator Em quem? No Volcane No Tortunator Tá bom? Liga a Choice No Tortunator Quantas energias Que tem No descarte? Nesse momento Nesse momento Seis Estamos indo Pra oito Ah, dá saco Dá nada Olha lá O Brother passou Sem nem fazer O Magnamite É, perdeu Fazer o que? Perdeu Eu sei que você quer Que você quer ligar Essa Float No Downwind Mas não tem Não, não, não Aí também não Aí também não Não vai usar esse turno Não precisa Liga três no No Ho-Oh E uma no E duas no Tortunator Por que não liga Todas no Ho-Oh? Porque é necessário E no próximo turno A gente vai Bater de Tortunator Não de Ho-Oh A gente pode Bater com quem Você quiser Você sabe, né? Não, mano A gente vai ligar Energia no Tortunator Bater Aí depois liga Mais uma Bate de novo Ele deu o Chris E descartou duas Leily No Chris Será que Às vezes o cara Fica desesperado, velho Porque ele não tem Magnamite Às vezes o indivíduo Está louco de drogas Por mim Eu só dava um Guzman Nesse Magnamite Aqui e sorria Pode ser também Mais nada Aí ele vai fazer Outro Magnamite Aí já não É, se ele fazer dois Aí não tem por que Fazer isso É, deixa pra lá Ele é bom Esse cara é bom Mano, por que Que ele não Deu o Ultra Ball No ano passado Não é possível Que ele comprou Outro Ultra Ball No Chris Comprou agora No Chris Ele ganhou a energia Na frente Bati Muito Inclusive Beleza Aí Eu sinto Tá mais fácil Do que jogar Contra Modesto Tipo Tá muito tranquilo Muito suave Extremamente safe Tô batendo até de Volcano Que eu não entendi Que eu não entendi Nem pra que serve o Volcano Nessa lista Porque ele não Pampa a hora Nenhuma Praticamente Como não Ele não pampa Seja sincero Vai ter uma situação Ou outra Que você vai querer Dar 30 mais de dano Pra dar Pra fechar o que Ali os Você mata Gardevoir Como Com o Tortonator E o Volcano Não Tá Como que você mata Gardevoir Sem Volcano Não Sem Volcano Não tem como É real Mas é só Gardevoir Mas a gente já chegou A conclusão aqui Que a gente não ganha De Gardevoir A gente não ganha De Gardevoir A gente sabe Que a gente não ganha Mano Se você dá Que é ao IT1 E dá 3 Guzman Você ganha Ele tá matando O Tortonator Ele vai dar GX Eu sou contra O GX Mano Ele ganha O Magna é macho Ele perdeu Ele vai ter que bater De Magna Zone Ele tá sem opção E o pior É que o ataque dele É daquele rolê Que ele bate E não pode bater de novo Eu teria feito Volcano Volcano Eu teria sido Top Não Claro que não Eu tô só te testando Ah tá Beleza Liga Float Vou ligar tudo Vou ligar tudo Não tô fazendo nada mesmo Não bate Não bate Vou só matar Não tô fazendo nada Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Tem Guzman Não precisa Nossa é muito dano Agora eu posso fazer até a Salaze Pra ver se ela sai na foto Da gameplay Não vai ser não Eu acho Só se ele fizer o favor De baixar um GX Se ele baixar um Pokémon Com essa bola de linha Vai Baixa um 2 Prêmio Baixa um 2 Prêmio Nanagi 2 Prêmio pra nós Macaco não Baixa 2 Prêmios E levamos ele Mano imagina se ele Fizesse Dusky Mane E ele gastou as 4 energias E matasse Ia ser muito louco Esse turno? É Não Não Para Não vai saber Tem Scamora ainda? Tem né Um só mano Vai ter que dar Scamora Tem não? Mas Se tiver sim Tomei A gente tá levando pressão Do deck metálico Se a gente perder essa gameplay É o fim do mundo Tá? É o apocalipse Liga energia no Volcânia Volcânia Garante Dá Sintia Agora pode dar Sintia mesmo Já que a gente comprou energia Não tem mais float Então não inventa não Que não vai vir essa float não O que foi? Faz usabilidade aí Faz o rolê e mata Bom Esse aqui é o combo ao vivo Vocês estão vendo aí Agora falta a gente comprar Aquela uma energia Que a gente não vai comprar No final Será? Bate aí Acho que se a gente Tomar um N Muito louco Ou não Esse deck dele Usa um N Geralmente Mas Tem estádio ainda Não sei Meu amor O que tem a ver Com o que tem um estádio Eu preciso de uma energia Não quero saber do estádio Se eu tiver uma energia Eu vou pôr no Volcânio O que eu quero saber de estádio Eu vou usar o estádio Vou descartar uma energia Pra ver se eu compro nenhuma energia Pelo amor de Deus Olá Morremos E daí? E daí É uma agressão muito forte Porque a gente precisa comprar energia Mano Se ele der um N Não vai dar Ele vai dar o N É a última carta Está caindo a mesma o N Para um Olha lá Olha o N para um Só o top deck Calma energia Vai ser muito louco Socorro Sem N Nossa É Não vai dar N não Vai dar N sim É a última carta da mão Não Mano Como assim? Uma energia Eu vou comprar Olha lá Uau Ah mano Se a gente perder Por esse deck Eu vou chorar Nossa O Zion Zion Liga para o Rick E fala para ele Que ele Não soube jogar Ele não soube Eu joguei certo Mas é que mano Não Não jogou certo É um hit contra um hit Se ele jogar certinho Não jogou certo Mas ainda tem como Top deckar essa energia Você que não fez O que eu falei Não foi nessa partida mais Rick Você está guardando Ressentimentos do passado E a vida a gente tem que superar Mas se a gente tiver Mas se a gente tiver Ah Ele não pode recuar Com aquele Ele não pode atacar de novo É o efeito do ataque Não Não pode Ah mano Ah tio Olha Que isso velho O cara se deu N para 4 Comprou 3 energia Deixa eu te falar Ele tem potencial Para isso né Esse deck faz isso Ele está bem tranquilo Quanto a isso Na real Ah mais ou menos Ah Que isso aí Ah o Iek Eu era muito profissional Nisso velho De top deckar as energia E ó Tá Zion Eu queria falar Que fui eu Que comprei essa energia E ó Foi Se fosse depender do Rick Que a gente estava Na night Aqui ó Você é o Muzion né mano Não Não O Muzion é bom Porque você está precisando Tomar um DQ ainda Você não tomou um DQ ainda É Eu ainda não tenho Que eu vou flip Ele é mais experiente Que você no jogo Nessa parte Querendo ou não É uma experiência A gente está falando De experiência Então é uma experiência Válida Quando você for Desclassificado De um torneio Por brigar com o juízo Aí A gente não está Incentivando aqui Tá A gente é um canal Da paz Friend family Eu acho É family friends A gente é Family friends Porque não pode ser Friend family Que está errada A ordem né Aí fica muito amigável Você começar com Friend É Ficar muito Ficar meio gay Entendi É porque fica meio Tá bom Paciência Né galera Não é um problema Né Rick também Só para adiantar Galera É isso daí Gente Muito rico Muito obrigado Tamo junto aí Na participação Vamos depois aí Ver outro deckzinho Espero que vocês tenham gostado Do deck do Ho-Oh Ele é um canhão de vidro Tá É tipo um canhão Pá Tiraço Forte pra caramba Mas aí Dá um petelequinho Ele assim Pá Ele quebra Sabe Porque é bem É simples né cara Querendo ou não É frágil Entendeu É um canhão de vidro É a melhor definição Pra isso aí Não tem muito O que correr disso não No físico O deck é bem diferente Mano Porque é É verdade Você pode controlar aí Mas eu acho que não deve ser tão difícil Sair umas mãos Igual essa que a gente tirou não Viu 5 energias aí Às vezes Pode ser que aconteça Dependendo aí Acontece também Tá sujeito a acontecer né cara 17 energias Tá sujeito a acontecer Bom Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Muitíssimo obrigado aí Rick pela participação Espero que vocês tenham gostado Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E Brawl Fish dos Brothers Pra encerrar Faz o Brawl Fish aí Rick É nóis Tamo junto Até a próxima Tchau